A nossa história foi marcada E a caneta que escreveu Usou o sangue do negro O nosso povo não esqueceu Pesa só quanta mentira Na história de Isabel Não foi por vontade própria Ora meu Deus que assinou tal papel Falam de seu Rui Barbosa Como se fosse herói Mas diga que herói é esse colega vel Que a sua história destrói Se esquecem do lamento Do toque do berimbau Dos dias de sofrimento Ora meu Deus o maldito canavial Foi lá no canavial Foi lá no canavial O negro velho Foi lá no canavial 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 Onde nasceu a capoeira A liberdade Foi lá no canavial Foi lá no canavial Foi lá no canavial Foi lá no canavial Onde nasceu a capoeira e a liberdade, oi lá no canavial, oi negro velho, oi lá no canavial, oi lá no canavial. Cadê a minha candeia, candeia meu candinha? O lampião se apagou, a lua não quer brilhar, eu quero minha candeia, candeia meu candinha. Cadê a minha candeia, candeia meu candinha? Cadê a minha candeia, candeia meu candinha? No centro da Mata Virgem, Caboclo foi lá buscar, foi buscar minha candeia, foi buscar meu candinha. Cadê a minha candeia, candeia meu candinha? Cadê a minha candeia, candeia meu candinha? Seu caboclo volte logo, pra eu poder iluminar, os caminhos de Aruanda, eu estou indo pra lá. Cadê a minha candeia, candeia meu candinha? 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 Meu rei zumbi, mande um axé, para seus filhos que precisam caminhar. Tantos espinhos em nossas vidas, nem a lei áurea conseguiu nos ajudar. Vejo misérias, vejo favelas, vejo tristeza tomar conta do luar. O sol não brilha, não há sorriso, uma criança já não tem onde brincar. Hoje a senzala, são as cadeias e os quilombos, as favelas pra morar. Olha meu rei, ao povo pobre, nada lhe dão e tudo querem lhe tomar. Meu rei zumbi, mande um axé, para seus filhos que precisam caminhar. Meu rei zumbi, mande um axé, para seus filhos que precisam caminhar. Meu rei zumbi, mande um axé, para seus filhos que precisam caminhar. Meu rei zumbi, mande um axé, para seus filhos que precisam caminhar. Meu rei zumbi, mande um axé, para seus filhos que precisam caminhar. Meu rei zumbi, mande um axé, para seus filhos que precisam caminhar. Eu nasci, sou homem, mas se a senzala me consome, não desejo inger mais. Assim dizia, quem morava na senzala, gosto de sangue na boca, e o suor que se exala. E o que ele fazia, ninguém nunca agradeceu. Eu vim de longe, fugindo da escravidão, procurando o vosso líder, pra acabar com a exploração. Pois nos unindo, lutaremos com fervor, só assim vamos mostrar, que o negro tem valor. Zumbi, quem disse, nessa terra fique escravo, quem tem medo de morrer. Negro, 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 sofredor. Essa noite lutaremos, pra mostrar nosso valor. Negro, 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 sofredor. Cativeiro, cativeiro e senzala, é a morada da dor, negro, negro, negro. Negro, 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 sofredor. Nunca mais seremos, nunca mais seremos escravos, das divata do peitor, negro, negro. Negro, 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 sofredor. Esse sol há de brilhar, para quem é lutador, negro, 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 sofredor. Essa noite lutaremos, pra mostrar nosso valor, negro, 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 sofredor. Nunca mais seremos escravos, da chibata do peitor. Negro, 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 sofredor. Tem coisa, que é difícil de explicar. Vi uma roda muito linda, oh iaiai, vários mestres ali jogar. Vi seu pentinho, tocando seu berimbau. Numa roda que eu não sei, colega velha e serangola ou regional. Mestre Pastinha, canjiquinha e abeirei. Mestre Bimba, seu besou, cobrinha verde e também camusereiro. Estava lá, um tal de Siri de Mangue. Olha, nascimento grande, seu manduque e os capitães. Mestre Traíra, Caissara e Valdemar. Pedro Mineiro e sete mortes, também Chico Casumba. O seu nozinho, bigode de seda e ajé. Vi Maria, doze homens, mestre Antônio Maré. Que jogo duro, um jogo muito arrochado. Malícia na mão, no pé, maldade. Jogo de cabra arretado. Outro momento, que me faz arrepiar. Canga, zumba e zumbi. Ora, meu Deus, vieram se aproximar. Pararam o jogo e foram cumprimentar. E depois de um forte abraço, continuaram a jogar. Estava em sonho, não realidade. Quando eu parti quero estar de verdade. Estava em sonho, não realidade. A roda tava boa, acordei na metade. Estava em sonho, não realidade. Acordei na metade, acordei na metade. Estava em sonho, não realidade. Era um sonho, meu velho, não realidade. Estava em sonho, não realidade. Eu vos mando um axé, meu axé com saudade. Estava em sonho, não realidade. Era um jogo de bamba, que felicidade. Estava em sonho, não realidade. Joguei capoeira na beira do mar. Na beira do mar. Joguei capoeira, na beira do mar. Eu joguei, mas meu México também tava lá. Joguei capoeira, na beira do mar. Joguei de proteção, minha mãe é manjar Joguei capoeira na beira do mar Joguei com mamão e também com foar Joguei capoeira na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar Joguei capoeira na beira do mar Mareia, mareia, deixa mariar Joguei capoeira na beira do mar Na beira do porto e na beira do mar Joguei capoeira na beira do mar Ouvindo as ondas e o povo cantar Joguei capoeira na beira do mar Bandeiro, atabaque, biriba tocar Joguei capoeira na beira do mar Ouvindo o povo orada, chegou pra jogar Joguei capoeira na beira do mar Mareia, mareia, deixa mariar Joguei capoeira na beira do mar Na senzala, negro sofreu Na senzala, o negro apanhou Na senzala, nasceu capoeira Capoeira que te libertou Na senzala, nasceu capoeira Capoeira que te libertou E o passado do negro é tão triste Que quando parou pra pensar Me dói no fundo da alma Dá vontade de chorar Foi com calo e com sangue nas mãos Olha meu Deus e a corrente amarrada nos pés O negro trabalhava duro Na colheita do café Oi, o negro não tinha direito Olha meu Deus, o negro não tinha valor O negro só tinha chibata E os maus tratos do feitor Ai meu Deus, mas que vida triste Ainda bem que isso tudo acabou Hoje o negro é livre Mas se lembra ainda sente dor Hoje o negro é livre Mas se lembra ainda sente dor Hoje o negro é livre Mas se lembra ainda sente dor Hoje o negro é livre Hoje o negro é livre Mas se lembra ainda sente dor Hoje o negro é livre Mas se lembra ainda sente dor Negro o negro é livre Assim vale quase duro Negronaco, senhor Negronaco, negronaco Negronaco, senhor Negronaco, negronaco Negronaco, senhor Busquei uma forma no infinito Nada me foi tão bonito Dora, meu Deus, que eu pudesse comparar Vila Eupodina Ensinando com talento Agapoeira e o fundamento O jeito de mandiga Sua mandiga Verde uma força divina Eu vi mestre e leupodina Numa roda explicar Rio de Janeiro Eu vivia a vadiagem No meio da malandragem E sempre me sair bem Mas este jogo É como o jogo da vida Às vezes causar ferida É difícil de curar Por isso treino Ouça com muita atenção Pois tudo que o mestre fala Pode ser grande lição O movimento É como o vento assoprar Um dia está pra ali Ora, meu Deus, outro dia está pra lá Com Leupodina eu vi malandragem Eu vi malandragem Eu vi vadiagem Com Leupodina eu vi malandragem Eu vi malandragem Eu vi vadiagem Com Leupodina eu vi malandragem Vou jogar com canseira Eu vi malandragem Com Leupodina eu vi malandragem Oi, mãe d'água É uma sereia Uma sereia do mar Oi, chama a mãe d'água 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 Mestre Canseiro Oi, chama a mãe d'água 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 Ei, vai lá pro mar Oi, chama a mãe d'água 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 Capoeira, oi, chama a mãe d'água Oi, chama a mãe d'água Oi, chama a mãe d'água Oi, mãe d'água É uma sereia Uma sereira do mar Chama a mãe d'água Chama a mãe d'água Chama a mãe d'água Chama a mãe d'água No tempo que acabou o cativeiro Eu cantava no terreiro Pra saudar meu pai algum Fui preso, quase posto na fogueira Tratado de tal maneira Sem lhe fazer mal algum E hoje ainda existe maldade Que está longe a igualdade Neste mundo de Olorum Meu Deus, olhai por nossas favelas Daí mais luz a aquarela Aquarela do Brasil Meu Deus, olhai por nossas favelas Daí mais luz a aquarela Aquarela do Brasil Crianças pagando o que não devem O amor já não recebem Ó Senhor, será o fim O povo merece um pouco de sorte Pra que acabe a tal morte A morte do meu Brasil Meu Deus, olhai por nossas favelas Daí mais luz a aquarela Aquarela do Brasil Meu Deus, olhai por nossas favelas Daí mais luz a aquarela Aquarela do Brasil Meu Deus, olhai por nossas favelas Meu Deus, olhai por nossas favelas Daí mais luz a aquarela Aquarela do Brasil Meu Deus, olhai por nossas favelas Daí mais luz a aquarela Aquarela do Brasil Foi o negro O negro de Luanda Que traz da senzala Um canto de dor O negro que sofria Gemi e gritava De dor Que apanhava dia e noite Ele ia pro tronco Ele era assurrado Pela sua cor Ele era assurrado Muito maltratado Um olhar indefeso De dor e rancor Olha nega, negaça Nego de nago Negão, nega, neguinha Nós temos valor Olha nega, negaça Olha nega, negaça, negu dinagô, negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha nega, negaça, negu dinagô, negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha nega, negaça, negu dinagô, negão, nega, neguinha, nós temos valor Oi, o negro, o negro de Luanda que traz da senzala um canto de dor O negro que sofria gemia e gritava de dor Que apanhava de as noites, ele ia pro tronco, ele era surrado pela sua cor Ele era surrado, muito maltratado, olhar indefeso de dor e rancor Olha nega, negaça, negu dinagô, negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha nega, negaça, negu dinagô, negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha nega, negaça, negu dinagô, negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha nega, negaça, negu dinagô, negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha nega, 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 negu dinagô, negão, nega, negu dinagô, negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha canta, meu povo, quem foi que lutou contra todos, racismo e se libertou Olha nega, 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 negu dinagô, negão, nega, negu dinagô, nega, neguinha, nós temos valor Olha bela morena, dona da magia, me leva Oi, me leva contigo, pra onde tu for, me carrega Olha bela morena, dona da magia, me leva Eis a flor que encanta, seu pólen sagrado, me cega Olha bela morena, dona da magia, me leva Me pita com seus olhos, me dá seus carinhos, me pega Olha bela morena, dona da magia, me leva Pois eu sou capoeira, e hoje a você se entrega Olha bela morena, dona da magia, me leva Oi, me leva contigo, me leva morena, me leva Olha bela morena, dona da magia, me leva Faz brilhar meus caminhos, pois o seu sorriso me alegra Olha bela morena, dona da magia, me leva Oi, me leva morena, me leva Olha bela morena, dona da magia, me leva Pois eu sou capoeira, e hoje a você se entrega Olha bela morena, dona da magia, me leva Faz brilhar meus caminhos, pois o seu sorriso me alegra Olha bela morena, dona da magia, me leva Olha bela morena, dona da magia, me leva Olha bela morena, dona da magia, me leva Hoje eu sou capoeira, e hoje a você se entrega Olha bela morena, dona da magia, me leva Já comprei todos os temperos, só falta farinha em banha Eu não caí em arapuca, em laço ninguém me apanha Nessa terra eu sou vivido, não dou mão a palmatória Não gosto da vida alheia, não me venha com história Puxa, puxa, leva, leva, joga pra longe de mim Não quero conversa mole, ainda de coisa ruim Se você é capoeira, sabe do que estou falando Pois a lei que eu te sigo, ai meu Deus é a lei de murecer Pois deu cuida de mim, pois deu cuida de nós todos Cada um cuida de si Cuida de si, cuida de si Foi assim que eu aprendi Cuida de si, cuida de si Cuida de si, cuida de si Foi a lei é de murecer Cuida de si, cuida de si O capoeira em balançou É o vento que vem do mar Colega velho é o vento que vem do mar Colega velho é o vento que vem do mar O capoeira em balançou É o vento que vem do mar Colega velho é o vento que vem do mar O capoeira em balançou É o vento que vem do mar É o vento que vem do mar O capoeira em balançou É o vento que vem do mar Mestre classeira vem jogar O capoeira embalançou, é o vento que vem do mar Oi, é o vento que vem do mar, Mestre Tabuna vem jogar O capoeira embalançou, é o vento que vem do mar Oi, é o vento que vem do mar, Oi, é o vento que vem do mar O capoeira embalançou, é o vento que vem do mar Oi, é o vento que vem do mar, Oi, as meninas vão jogar O capoeira embalançou, é o vento que vem do mar Oi, é o vento que vem do mar, Mestre Tabuna vai jogar O capoeira embalançou, é o vento que vem do mar Oi, é o vento que vem do mar, Oi, é o vento que vem do mar O capoeira embalançou, é o vento que vem do mar Mas vem do mar, vem do mar, vem do mar, vem do mar O capoeira embalançou, é o vento que vem do mar Oi, é o vento que vem do mar, vem do mar, Capoeira vem jogar O capoeira embalançou, é o vento que vem do mar Se você é angoleiro, joga aí que eu quero ver Faça um jogo miudinho, mostra que tu tem dendê Se você é angoleiro, joga aí que eu quero ver Cuidado com a pimenteira, pimenta pode arder Se você é angoleiro, joga aí que eu quero ver Quem não conhece a mandinga pode até se arrepender Se você é angoleiro, joga aí que eu quero ver Joga aí que eu quero ver, joga aí que eu quero ver Se você é angoleiro, joga aí que eu quero ver Quem não sabe não ensina, deixa quem sabe fazer Se você é angoleiro, joga aí que eu quero ver Bote da cor pra corar, cuidado com a de morder Se você é angoleiro, joga aí que eu quero ver Caranguejo anda de lado, agora acabei de crer Se você é angoleiro, joga aí que eu quero ver Joga aí que eu quero ver Joga aí que eu quero ver Moço Olhe bem para meu rosto Veja lágrima de sangue Que corre pelo chão É o lamento É o lamento De tristeza e muita dor Quando o negro acorrentado Só vivia a lamentar Não é revolta De lembrar o que passei Pois ainda hoje eu sei Pois ainda hoje eu sei Muito negro já morreu Moço Olhe bem para meus cabelos Veja como são rolados Com tirinhas de sapé Não é revolta Não é revolta Não é revolta De lembrar o que passei Pois ainda hoje eu sei Muito negro já morreu Amaradinho Amaradinho Viva meu Deus E meu Deus Viva meu Deus Camarão E meu Deus Sou mandingueiro E sou mandingueiro Camarão Ai meu Deus Volta no mundo E volta no mundo Camarão Ai meu Deus Quem me ensinou E quem me ensinou Camarão Ai meu Deus Volta no mundo E volta no mundo Camarão Yeah Sou capoeira Do grupo Alvorada Eu jogo uma gola Regional dança o samba de roda Nosso mestre tem muito pra ensinar Sentimos muito orgulho A nossa arte é popular Sou capoeira Do grupo Alvorada Eu jogo uma gola Regional dança o samba de roda Mestre Bastinha Um goleiro de valor Passou pro seu discípulo Que seu mestre lhe ensinou Mas o seu bimbangola Modificou Nasceu a regional Um jogo de emoção Por isso te agradeço Mestre de bom coração Di, 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 di Sou capoeira Do grupo Alvorada Eu jogo uma gola Regional dança o samba de roda Na volta no mundo Na volta ao mundo Do sul ao norte Eu jogo capoeira Alvorada até a morte Eu vou tocando Meu berimbau Jogando capoeira Gole regional Jogando capoeira Gole regional Jogando capoeira Gole regional Jogando capoeira Gole regional Mais jogando capoeira Gole regional Jogando capoeira Gole regional Vou falar de força divina Que envolve meu coração Agradeço ao São Jorge Guerreiro Santo Padroeiro Me dá proteção, e os tambores Faz o corpo arrepiar Sou valente da poeira Eu sou ovelho de manjar Vou, eu vou Hoje eu vou pra lá Vou, eu vou Hoje eu vou pra lá Na beira do mar Jogando capoeira Na beira do mar Em noite de lua cheia Na beira do mar Jogando capoeira Na beira do mar Em noite de lua cheia Vou, eu vou Hoje eu vou pra lá Vou, eu vou Hoje eu vou pra lá Na beira do mar Jogando capoeira Na beira do mar Em noite de lua cheia Na beira do mar Jogando capoeira Na beira do mar Em noite de lua cheia Na beira do mar No mar Onde mora a sereia Com a mão na areia Já ainda eu vim te escutar Eu vou Vou mostrar que sou forte Seja sul, seja norte Capoeira eu vou pra jogar No mar Onde mora a sereia Com a mão na areia Já ainda eu vim te escutar Eu vou Vou mostrar que sou forte Seja sul, seja norte Capoeira eu vou pra jogar Eu sei que na minha vida Sem a capoeira Não posso ficar Não vai dar Pois o dia tá nascendo E assim vou dizendo Já ainda eu vim te escutar No mar Onde mora a sereia Com a mão na areia Já ainda eu vim te escutar Eu vou Vou mostrar que sou forte Seja sul, seja norte Capoeira eu vou pra jogar No mar Onde mora a sereia Com a mão na areia Já ainda eu vim te escutar Eu vou Vou mostrar que sou forte Seja sul, seja norte Capoeira eu vou pra jogar No mar Onde mora a sereia Com a mão na areia Já ainda eu vim te escutar Eu vou Vou mostrar que sou forte Seja sul, seja norte Capoeira eu vou pra jogar Aluno novo Começando a aprender Dando arma de meia lua Tá querendo me vencer Entra na roda Pensando que é o tal Se esquecendo que na roda Quem comanda é o perimbau Escuta aqui Ouça o que eu vou lhe falar Essa cobra sem veneno Hoje nunca vai me derrubar Mas essa cobra sem veneno Hoje nunca vai me derrubar Mas essa cobra sem veneno Hoje nunca vai me derrubar Oi pra jogar a capoeira Tem que ter fé, tem que ter união Ter humildade, sabedoria E jogar com seu coração A capoeira é um jogo de emoção Tem que ter molejo Tem que ter axé Tem que cantar Tem que bater palma E jogar como o mestre quiser Mas se você não quiser mudar Escute moleque Eu vou lhe falar Essa cobra sem veneno Nunca vai me derrubar Mas essa cobra sem veneno Hoje nunca vai me derrubar Hoje essa cobra sem veneno Hoje nunca vai me derrubar Hoje pra jogar a capoeira Tem que ter fé, tem que ter união Ter humildade, sabedoria E jogar com seu coração A capoeira é um jogo de emoção A capoeira é um jogo de emoção Tem que ter molejo Tem que ter axé Tem que cantar Tem que bater palma E jogar com seu coração Mas se você não quiser mudar Escute moleque Eu vou lhe falar Essa cobra sem veneno Nunca vai me derrubar Mas essa cobra sem veneno Hoje nunca vai me derrubar Essa cobra sem veneno Hoje nunca vai me derrubar Essa cobra sem veneno Hoje nunca vai me derrubar Quem é você que vem de longe? Estou falando, seu moço, vê se responde Quem é você que vem de longe? Estou falando, seu moço, vê se responde Veio de longe, do Paraná, veio do Recife, da Bahia ou Ceará Quem é você que vem de longe? Estou falando, seu moço, vê se responde É mandingueiro, é cabeceiro, é gente amiga, mas na roda é traçoeiro Quem é você que vem de longe? Estou falando, seu moço, vê se responde Cê tem mandinga, cê tem dendê, cê tem axé, mostra aí que eu quero ver Quem é você que vem de longe? Estou falando, seu moço, vê se responde Quem é você que vem de longe? Estou falando, seu moço, vê se responde Quem é você que vem de longe? Estou falando, seu moço, vê se responde Ei, camarada, vem pro pé do berimbau Ei, camarada, vem pro pé do berimbau Vem a jogar capoeira, vem mostrar seu natural Ei, camarada, vem pro pé do berimbau Você diz que é capoeira, que não é enganador Vem a cá pro pé da roda, pra mostrar o seu valor Ei, camarada, vem pro pé do berimbau Ei, camarada, vem pro pé do berimbau Na roda de capoeira, eu procuro respeitar Então pisei de mansinho, que é pra não se machucar Ei, camarada, vem pro pé do berimbau Ei, camarada, vem pro pé do berimbau Ei, camarada, pelo mundo eu já andei Na roda de capoeira, já bati, já apanhei Ei, camarada, vem pro pé do berimbau 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 Se tu vai lá na Bahia me diga que eu também vou Que eu preciso visitar, o negro velho é meu apoio Me diga menino, quando é que tu vai? Eu vou passear Pelo amor de Deus, quando é que tu vai? Eu vou passear Vai em cima da ladeira, vem descendo pra poeira Joga em cima, joga embaixo, vacilou, levou rasteiro Me diga menino, quando é que tu vai? Eu vou passear Me diga mamão, quando é que tu vai? Eu vou passear Quando eu chego nessa roda, meu corpo começa a arrepiar Porque sou capoeirita, filho de orgulho e de manhã monja Me diga menino, quando é que tu vai? Eu vou passear Querido de Deus, quando é que tu vai? Eu vou passear Se tu tem um santo forte, onde tem que se apegar? A navalha tá no bolso, tu toma cuidado pra não se cortar Me diga menino, quando é que tu vai? Eu vou passear Me diga mamão, quando é que tu vai? Eu vou passear Hoje eu sou de Pernambuco, tem história pra contar Mas eu sou capa da festa Hoje eu cheio na Odessa pra me vaciar Me diga menino, quando é que tu vai? Eu vou passear Querido de Deus, quando é que tu vai? Eu vou passear Me diga mamão, quando é que tu vai? Eu vou passear Negro pujão, que a liberdade marcada ele foi com muita maldade Foi um bom companheiro, foi forte guerreiro E sempre o feitor queria lhe apanhar Dava lixo e batada, botava no tronco, achando que o negro ia o respeitar Mas o negro era esperto, sabia de certo, um dia zumbi vinha pra libertar Foi enquanto esperava sem queima era nada Ele se preparava pra poder lutar Disfarçando de dança a luta brasileira Nossa capoeira e é camarada Salve capoeira e é camarada Salve capoeira e é camarada Boja arte guerreira veio libertar Salve capoeira e é camarada Se tem palma e tem cor é melhor pra jogar Salve capoeira e é camarada Eu sou filho de algum índio pra eu chamar Salve capoeira e é camarada Sobe a lua no velho trapice Na beira do mar, diante se ouvir o canto da sereia Bem pertinho da mão, carrega com punha Para ter proteção e evitar a surpresa Oi, eram todos os meninos que bem montapinhos Queridos de Deus ensinam capoeira Quem não conheceu Capoeira e é camarada Quem não conheceu Capoeira e é camarada De pirulito, João Grande, sem perna Gato, professor e também volta a seca Foi quando a proteção era de mandoninha Que no seu terreiro, como você ouvia Valente guerreiro, era Pedro Bala Grande comandante daquelas areia Quem não conheceu Capitão Isareia Quem não conheceu Capitão Isareia Tomei bem na história Padre José Pedro Amigo de fé de uma fé verdadeira Noiva de Pedro Bala Seu nome era Dora E a sua autista de morte levou sua rasteira Foi no pé da Bahia Memória gravada O grande jovem amado Assim escreveu Quem não conheceu Capitão Isareia Quem não conheceu Capitão Isareia Quem não conheceu Capitão Isareia Ô Zuzuzu, portal de ouro Ô Zuzuzu, de maganga Ô Zuzuzu, portal de ouro Ô Zuzuzu, de maganga Segundo a lenda que o povo já dizia Que besouro não morria Não podiam lhe matar Nego valente Era um negro abençoado Tinha o corpo fechado Era filho de Oxalá Ô Zuzuzu Ô Zuzuzu, portal de ouro Ô Zuzuzu, de maganga Ô Zuzuzu, portal de ouro Ô Zuzuzu, portal de ouro Ô Zuzuzu, de maganga Só bem me conto Só bem me conto Que ela quer Que ela correria Peguei besouro da maneira que puder Pego o bicho pelo pé, não deixo o bicho voar Ei na poeira, uma luta feiticeira O soldado perguntava onde é que o negro está Ô Zuluzum! Ô Zuluzum, cortar de ouro Ô Zuluzum, de Madagascar Ô Zuluzum! Ô Zuluzum, cortar de ouro Ô Zuluzum, de Madagascar Depois do feito, tremendo, alarido O soldado no gemido, ouvi o povo cantar Senhor soldado, vontade também consola Macaco toca, viola, besouro, some no ar Ô Zuluzum! Ô Zuluzum, cortar de ouro Ô Zuluzum, de Madagascar Ô Zuluzum! Ô Zuluzum, cortar de ouro Ô Zuluzum, de Madagascar Depois do feito, tremendo, alarido O soldado no gemido, ouvi o povo cantar Senhor soldado, vontade também consola Macaco toca, viola, besouro, some no ar Ô Zuluzum! Ô Zuluzum, cortar de ouro Ô Zuluzum, de Madagascar Ô Zuluzum! Ô Zuluzum! Ô Zuluzum, cortar de ouro Ô Zuluzum, de Madagascar Ô Zuluzum! Ô Zuluzum, cortar de ouro Ô Zuluzum, de Madagascar Ô Moreno vem, vem me namorar 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 Moreno que na capoeira volta seu molezo pro seu requebrar Moreno que é mandigueiro, que joga ligeiro, ninguém vai pegar Ô Moreno vem, vem me namorar Ô moreno, vem, vem me namorar Moreno que é simpatia, é pura magia na capoeira Moreno que toca pandeiro, bate o atabaque, toca o berimbau Ô moreno, vem, vem me namorar Ô moreno, vem, vem me namorar Moreno, tu tem muita sorte, esse seu corpo forte me faz encantar Moreno, é prazer que eu canto, pois não há coragem de me declarar Ô Moreno, vem, vem me namorar A capoeira, amigo, não é brincadeira Cê entrou na roda, é pra jogar na capoeira A capoeira, amigo, não é brincadeira Cê entrou na roda, é pra jogar na capoeira Solta a mandiga, menino, que eu quero ver Vem, miudinho, esse jogo é com o dedê Ô bola, bola, menino, deixa bolar Jogo tá bom, começando a esquentar A capoeira, amigo, não é brincadeira Cê entrou na roda, é pra jogar na capoeira Toma cuidado, esse jogo é sem igual É capoeira, bote da cobra cora É como a rosa, bonito de admirar Mas tem espinho, podendo lhe machucar A capoeira, amigo, não é brincadeira Cê entrou na roda, é pra jogar na capoeira A capoeira, amigo, não é brincadeira Cê entrou na roda, é pra jogar na capoeira A capoeira, amigo, não é brincadeira Cê entrou na roda, é pra jogar na capoeira Pesca-feira, amigo, não é brincadeira 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 Eu vou não temor, vou voltar Com o peixe das águas do mar Ir a pesca com meu pai É tudo que pude sonhar Pesca-feira, amigo, não é brincadeira São noites e dias adentro Num aso imenso avogar Mas não me sai do pensamento As ondas e o seu balançar Pesca-feira Pesca-feira O mar agitado na cheia Puxa sua rede do mar O vento que sopra na proa Não deixe meu barco viar Pesca-feira 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 Menino caiu pelas águas O pai pula pra lhe salvar Envolve o garoto ao barco Mas some na fúria do mar Pescador Pescador No fundo do mar tem areia Areia no fundo do mar O barco à noite vagueia Vagueia sem te encontrar Pescador Pescador A casa volta teu filho No porto a mãe a esperar Soluços contido no peito Que mal lhe permitem falar Minha mãe E trago um cesto de peixe O peixe que é fruto do mar Com ele a notícia mais triste Meu pai não pôde voltar O mar que um dia nos deu No outro veio No outro veio nos tirar Pescador 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 Filho pequeno a chamar Ai meu pai Ai meu pai Não chore Não chore pescador Pescador Pequeno Olhe pra cor do luar Dizendo Dizendo que hoje Que hoje seu pai Está com as estrelas Do mar E pescador Pescador Amém.